Música Olá, tudo bem? Pois é galera, todos os anos nós fazemos a campanha Jogo da Barba que ela é realizada no mês de novembro, é o nosso Novembro Azul campanha de prevenção e conscientização ao câncer de próstata e todos os cuidados que nós homens devemos tomar este ano tem uma pessoa especial que vocês vão ver agora que já participou de outras campanhas e que vai apresentar para você agora as novidades deste ano está aqui comigo, Cascão, do canal do Cascão Prazer muito grande estar aqui junto com meu amigo Roque nessa campanha mais uma vez em prol a um bem maior um bem comum maior e este ano eu tenho o prazer da campanha realizada em Vilena Vilena, Rondônia, a cidade onde eu me acolher, onde eu moro e onde a gente tem muita gente bacana que vai ajudar então vamos junto agora conhecer o Lar dos Idosos Madre Teresa de la Marta de la Marta vamos conhecer agora lá junto, é lindo vamos conhecer as pessoas que moram lá que são pessoas fantásticas vamos lá junto conhecer então Cascão, apresenta pra gente aí, vamos lá vamos lá, vamos lá junto conosco eu sou a Luciane Feitosa, diretora do Lar dos Idosos Maria Teresa de la Marta, aqui de Vilena, Rondônia eu estou aqui na administração há dois meses e pouco eu falo que tem coisas que nós escolhemos pra nós e tem coisas que Deus escolhe e cabe a gente acatar e aqui foi um cinza mesmo, um presente estar aqui no Lar como diretora, o Lar tem 28 anos nós temos hoje 51 idosos, sendo 31 idosos cadeirante eu quero primeiro agradecer, né, essa iniciativa do Jogo da Barba que pra mim é novidade, né, não conhecia e eu soube que essa atitude, né, essa ação tem ajudado muitas instituições pra nós será de grande proveito porque nós aqui é uma instituição de caráter filantrópico nós precisamos muito da ajuda de vocês eu achei muito bacana essa iniciativa desse Jogo da Barba que vai ser de grande ajuda e nós nos colocamos à disposição quando as pessoas de fora que estiverem passando por aqui quiserem conhecer, as pessoas daqui também nós estamos de portas abertas pra vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso trabalho que é de todo o nosso coração nós temos hoje 51 idosos sendo 31 cadeirantes o nosso público maior são homens porque normalmente os homens, né, é mais comum não ter vindo com a família ou abandonar esposa e filhos, né mas eles são assistidos da mesma forma aqui pra nós então eu agradeço a vocês por essa campanha por esse projeto, essa ação maravilhosa do Jogo da Barba, né sabemos que esse vídeo vai correr pro mundo inteiro não só pelo Brasil, né parabéns a vocês por essa iniciativa nós vamos compartilhar as fotos inclusive essa transparência com a prestação de conta do valor recebido, tá a minha gratidão em nome de todos os idosos colaboradores aqui do Lar dos Idosos Maria Tereza Dalamarta nosso muito obrigado a todos nossa, Cascão, que show, cara que show olha, isso aí, galera a gente fez no ano passado ajudando o Lar dos Idosos lá no Nordeste do Brasil na Bahia e os nossos queridos inscritos de vários canais participantes pediram pra que neste ano a gente fizesse a mesma coisa ajudassem os velhinhos que muitas vezes são desamparados e é o que nós vamos um dia se Deus abençoar chegar lá chegar até lá então, gostei muito tô vendo que esse lar é muito assim aconchegante e a gente pode melhorar cada vez mais a gente vê o amor que a dona Luciane tem por isso é verdade de corpo e alma então a conta tá aqui é, todas as informações estão aí na descrição do vídeo e dos canais participantes também dessa campanha gente, vamos ajudar que juntos somos mais fortes juntos somos mais fortes campanha Jogo da Barba 2021 valeu